Olá galera, do canal do Alberto Santos e a gente vai jogar na Tick and Goon, né? E a gente vai jogar mais... a gente tá gravando aqui mais um vídeo de Tick and Goon, então pega a poca e vamos lá comigo, peraí só... pronto. Hum 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 sai o magã eita tá tudo demais pronto oi galera ba 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 cadê o zumbi ah olha o zumbi ali mano tem zumbi aqui ai o zumbi ta me atacando mano tem muitos zumbis aqui né ta travado travado demais é melhor eu ah ah tec 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 no ah ah oh oh mago oh mago vai vai logo caçando vai caçando ai ae 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 a linha do zé vaquei tô cansado disso então olha esse jipe aqui esse dragãozinho 999 esse kart aqui tem essa moto então essa moto aqui Oxente peraí um Fiat 1 não é um Fiat 1 eu sei que não é um Fiat 1 então por que disse Fiat 1 não sei já tem erro nessa partida tem aqueles outros caras ali corre 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 os morcegos não estão vindo atrás de mim eles não entenderam que o que o nosso objetivo é pegar diamante quer dizer diamante não né cristais vamos chamar de cristais do 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 Olha, uma metralhadora Olha, uma metralhadora Como eu queria Uma metralhadora Bem metralhadosa Só eu aqui que tô pegando Os cristais, né André Caraca, eu burlei o jogo Eu pulei por cima da aranha Uma Uma Não Olha, uma arma roxa Arma do Smurf Cadê a arma do Smurf? Cadê a arma? Ah, essa daqui, né O André tá ali, ó Eu vou entrar aqui Mano Todo mundo sabe que eu jogo Que eu jogo esse modo muito Eu acho que todo mundo sabe, né Tem pessoas que Que são novas no meu canal E não sabem E eu sou muito pro nesse jogo E André Saiu do jogo É só eu aqui agora Ah, pode ir Tá bom, então Os monstros não tá vindo pra cá Ó Tem mil monstros indo aí agora Aonde? Ah Ave Maria É só não olhar para trás E manter a calma Peraí, cadê a arma do Smurf? Pô, eu não ganhei a arma do Smurf Aqui a arma do Smurf Tome aí Eu tomei o meu primeiro dano Agora eu vou pegar esse escudo E sair dando no pé daqui Sair dando no pé de mamã Tem um cristal aqui Mas a gente precisa matar esses bichos Um bicho foi esperto e entrou Por que você sabe que eu vou parar aí? Vou morrer Vai, entra Isso 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 Pelo menos eu entrei Pelo menos eu entrei, né? Sim, pelo menos você entrou Tá Eu vou fazer a parte 2, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah